E até focando na questão hoje, né, assim, é do guarda-roupa, o que é melhor, ter mais prateleira ou mais cabide? Então, geralmente nós temos umas roupas de pendurar, então isso é uma coisa que a gente vê muito. Então, claro que é a parte de cabideiro, né, e estudar também a questão de reforço, né, qual o tipo de peça que eu vou usar nesse cabideiro. São roupas leves, são roupas pesadas, se for uma roupa pesada, se for um varão grande, eu preciso ter um apoio nesse varão também. Porque o que acontece muito quando você enche ele de roupa, ele cede. Então, são às vezes detalhes que o cliente não se atenta e tá tudo ok, porque ele não entende muitas vezes, né. Então, a gente sempre volta, pode perceber, a consultoria do profissional, então eu super indico mais que ele tenha a parte de cabideiro maior do que as prateleiras. Sim, porque são poucas peças que a gente vai guardar, de dobrar, que é como uma blusa de lã, né, e mais roupa íntima, que daí vai nas gavetas. Porque também, eu tenho clientes que eles são enlouquecidos por gavetas. É. E daí, muitas vezes, isso é um tipo de acessório, vamos dizer assim, que onera muito o móvel, né. E aí, como que a gente consegue guardar algumas coisas que a gente precisa sem ter as gavetas? Então, aí são aqueles organizadores, né, colmeia, colmeia que até nós gravamos aqui no vídeo, que são ótimas. Que aí, tanto você consegue colocar dentro da gaveta, ou no caso, se não tem uma altura muito boa, ou se o cliente não tem, as prateleiras. Então, vamos supor assim, eu tenho as roupas de cabide e naquela sobra ali de baixo, naquele vão, eu consigo acondicionar as colmeias ali. Que seja com calcinha, com meia, né, essas peças menores, né. Então, a gente consegue ajustar bem isso.